O preparador físico e personal trainer Fred Smanha foi homenageado pela Câmara Municipal de Americana com a medalha de mérito Ayrton Senna. Homenagem merecida! Essa pessoa amada por todos os americanenses e pelo nosso Brasil. Você merece, Fred. Parabéns. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao Fred também, para dizer que ele merece muito essa homenagem hoje. Nada mais do que merecido por toda essa história dele. E eu quero agradecer pelo esporte, principalmente, e por ser que eu sou. Aqui na Americana, todos que conhecem o Fred falam com muito orgulho da trajetória do Fred. O Fred realmente é uma pessoa muito importante para a nossa querida Americana. E eu, estando no momento como vereador, eu não poderia deixar de reconhecer tudo aquilo que o Fred fez para nós, né? Então, nós temos o maior prêmio aqui na casa, que é a medalha Ayrton Senna. E eu fiz questão de analisar o currículo do Fred e agradecer a Deus pela oportunidade de ser o autor. O Fred realmente merece. E a gente fez uma noite aqui brilhante, uma noite inesquecível na vida do Fred Smanha. Eu estou muito agradecido, muito feliz. Muitos meus amigos vieram aqui, então, sei lá. Como eu falei, passa um filme lá na cabeça da gente, que desde pequeno, pequeno no meio do esporte, e até continuo ainda, né? Mas, eu estou muito feliz. Música Música